Notícias da mineração A US Gold Corporation expandiu seu projeto Keystone através da aquisição da propriedade de exploração vizinha Gold Bar. A propriedade Gold Bar North consiste de 49 áreas de mineração de filão não patenteadas localizadas na produtiva Mina Cortez, na parte norte-central do estado de Nevada. Dave Mathewson acredita que a propriedade é continuação da mesma veia e sistema do projeto Keystone e, portanto, sinérgica. Este é um ótimo início para a nova empresa e mostra a primeira execução de seus planos. Dividendos estão sendo pagos. A Caledonia Mining pagou novamente os dividendos trimestrais a 6,875 centavos de dólar por ação. O diretor executivo Steve Curtis comentou. A Caledonia mantém seu dividendo trimestral, mas a um novo nível de 6,875 centavos de dólar por ação, refletindo a consolidação bem-sucedida das ações que a empresa completou no final de junho de 2017. Nossa meta de produção da Mina Blankets para 2017 é de 52 mil a 57 mil onças de ouro, à medida que progredimos em direção a uma produção anual de 80 mil onças até 2021, como resultado de nosso plano de investimento. Estou confiante que, à medida que a produção de ouro na Mina Blankets continua a aumentar, o custo de produção por onça de ouro continuará caindo, refletindo uma melhoria proporcional na geração de fluxo de caixa. A Caledonia permanece empenhada em distribuir dinheiro para os acionistas, mantendo simultaneamente um balanço robusto. As perspectivas para a empresa e seus acionistas são excelentes, já que os dividendos trimestrais são uma boa fonte de renda em um ambiente de 0% de juro. A Sierra Metals começou a negociar suas ações na Bolsa de Nova York sob o símbolo SMTS em 11 de julho deste ano. As ações ordinárias vão continuar sendo negociadas nas Bolsas de Valores de Toronto e Lima. O presidente e diretor executivo da empresa, Igor Gonzalez, comentou, A cotação de nossas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Nova York representa um marco estratégico importante para a Sierra Metals e mais um passo do nosso plano para gerar mais valor para o acionista, aumentando a liquidez das ações e a exposição para investidores institucionais. Maior liquidez é sempre bom para uma empresa, porque abre acesso para novos investidores e acionistas. Eu sou Jorgen Steiger, diretamente de Genebra, em uma parceria entre a Swiss Resource Capital e a Ducascope TV. Obrigado pela audiência e até mais!